Música Companheirada do Campo, estou aqui terminando o lançamento do Plano Safra pelo presidente Lula da Agricultura Familiar. Estamos aqui no Palácio do Planalto. Excelente, o maior Plano Safra da história do Brasil. É muito orgulho de ser deputado federal, ver esse anúncio e poder ajudar Minas Gerais. E lembro também que eu fui delegado federal do MDA, do Ministério do Movimento Agrário, no segundo governo do presidente Lula. E o Plano Safra era o carro-chefe para puxar a agricultura familiar, baratear os preços e produzir alimento sustentável e de boa qualidade. Parabéns ao presidente Lula, parabéns a todos os movimentos sociais que no campo lutam para melhorar a vida do nosso povo. Sempre na luta, o Plano Safra voltou, o MDA voltou, o Lula voltou e nós voltamos com o Lula. .